E MÁRIO E MÁRIO Dois vídeos Eu acho que todo mundo viu Quem é Quem é muito fã do Renegamer E acessa quase todo dia Pra ver se tem vídeo Até no Skype Alguém perguntava Ah, vai ter vídeo hoje Renegamer Eu disse Não, não vai ter não, cara Infelizmente, brother Não deu pra gravar Por quê? Por que Renegamer não deu pra gravar? Bom, galera É É meio complicado Como eu disse já Acho que em algum vídeo Eu acho que eu já disse Que complicado o meu caso de gravação, né Tipo, eu não levo o Renegamer ainda a sério Assim como trabalha É, como trabalho Acho que todo YouTube Que tá no YouTube Que tá com o canal hoje Faz todo vídeo todo dia É um trabalho pra ele, né Tanto que seja entretenimento Tanto que seja pra um hobby Isso é um trabalho E eu ainda não entrei assim Profundo no Renegamer Tanto que eu ainda não tenho condições De gravar toda semana, né Se fosse por mim, cara Eu gravava todo dia Se fosse por mim Todo dia tinha vídeo Mas infelizmente não é assim, né Eu gravo domingo Uma seleção de vídeos já Tipo, cinco a dez vídeos E posto na próxima semana Tipo, domingo Segundo eu posto todos os vídeos Tá ligado? Quase todo dia Não, na verdade é todo dia, né Óbvio Porque é dez vídeos E é isso É sempre assim A minha rotina Eu posto sempre Os vídeos que tenho No armazém de domingo É assim Quem entendeu Dá pra dar uma entortada na cabeça Entender, né Que nem entendeu E é isso, galera Por isso que não teve vídeo Essa semana Mas vamos ver se esse domingo aí Chegue e dê pra gravar, né Vamos ver Com o Fengoku A gente grava E todos os comentários Que vocês postaram de jogos Eu peguei aí A maioria Tipo, tem uns 30 jogos Aqui pra jogar Relacionados a comentários Sobre vocês E vai ficar muito legal Beleza? É, e agora o outro papo Beleza A explicação já foi Agora a novidade, Reni Eu tô jogando Minecraft, né Eu acho que a galera tá vendo aqui Óbvio, né Ninguém é cego Bom, deve ter gente jogando Não, não deve ter não Mas enfim, né Eu não tô jogando Minecraft por acaso Eu tô jogando ele por explicação mesmo Pela novidade Acho que todo mundo já viu Jogando Minecraft E chamavam muito de noob Ah, beleza Eu sou noob Assumo que eu sou noob Mas eu diminui minha noobice Não foi claro É, agora eu sou mais Experiente Diga que eu sou novato agora, né E tipo Eu não curto jogar Minecraft por esse motivo Eu não tenho uma experiência E por que, Reni? Você não joga Se você não pega tutorial na internet Cara, eu odeio jogar É, acima de tutorial Acima de explicação Acima de detonado Eu quero aprender as coisas sozinho E tipo Por que vocês não me ensinam? Porra, Reni, como? Galera 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 Olha, galera É, meu Minha ideia É isso Tipo, aqui esse mapa é o Skyblock, né? Todo mundo Acho que quem é cego Cara, quer saber Que esse mapa é o Skyblock Acho que todo mundo que joga Minecraft Sabe que esse mapa é o Skyblock Bom, e eu pensei assim Por que a galera não comenta? É, vai me guiando nesse Skyblock Como assim, Reni? Tipo Beleza, eu tô aqui no Skyblock O que eu devo fazer aqui agora nesse mapa? Nesse exato momento O que eu devo fazer? Bom, você comenta aí o que eu devo fazer Ah, Reni, você tem que fazer Tan-tan-tan Tem que pegar essa árvore aqui É, quebrar ela Tan-tan-tan Transformar em alguma coisa E fazer sei lá o que Tipo assim Fica muito foda, eu acho Vocês vão me guiando Entendeu? Vocês vão ser tipo Meu cão-guia Não desse certo modo, né? Cão-guia Não desse certo modo Tipo, eu vou ser um cara cego E vou ser um homem guiando Ah, Reni, tem que fazer isso daqui Tipo, vai ser muito legal, eu acho Tipo, eu vou ter uma interação Bem maior com vocês Claro que eu já tenho Uma interação grande com vocês Sobre os comentários, né? Por vocês recomem do jogo pra mim E eu Como eu falo O nome da pessoa Às vezes Ou eu mostro o link Do comento, né? O print E eu queria ter uma interação Melhor com vocês E o que há de melhor Do que fazer com Minecraft? Porque eu sou noob ainda E muita gente joga, né? Então é isso, galera Se você quer Fazer essa parada Maluca Que eu não sei se vai dar certo ainda, né? Comenta aí se você gostou Apoia Deixe seu like Se você gostou mesmo Realmente também Favorite se você gostou Óbvio, né? Se você quer que esse negócio continue E compartilhe Para seus amigos Para eles virem também Ajudar a gente Nesse novo vídeo Começando aqui mesmo O que eu devo fazer Aqui no Skyblock agora, galera? Vale lembrar que você Não precisa comentar tudinho Ah, Reni Você tem que Não faz um livro Não faz um livro Faz tipo uma pequena parte Para durar mais A série, né? Eu não quero fazer tudo Em um episódio só Eu quero passar Para mais uns Dois Três episódios Entenderam? Então é isso, galera Espero que vocês entendam E beleza Como eu disse O que eu devo fazer aqui Agora nesse mapa Skyblock Os primeiros Que eu vou lembrar Não vou pegar todos os comentários E vincular No vídeo Eu vou pegar alguns Os primeiros Os melhores Que tem mais organizados Eu vou pegar Beleza? É bem assim, galera E tipo Eu vou colocando em ordem Ah, esse aqui Mandou eu fazer isso Aí eu pego outro comentário Que já está mais próximo Daquela parte ali E coloca ali Beleza? Entenderam? É bem assim Você vai entender De próximo a próximo vídeo Do Skyblock Que eu vou fazer Então é isso, galera Muito obrigado Comenta aí O que eu vou fazer no Skyblock Comenta aí O que você entendeu Qualquer coisa Qualquer coisa Apoia E vamos nessa, né Valeu, galera É só isso mesmo Deixa eu ver O que eu tenho mais pra falar Deixa eu pensar aqui Vamos pensar Em alguma coisa pra falar O que eu tenho mais pra falar O preço do petróleo Não Bolsa de valores Não Ah, é Tem isso também, galera Galera Essa semana Eu acho que só vi Um comentário disso O cara falou sobre A Reni Vai ficar famosa E vai comentar mais Galera Não é porque Eu não quero comentar Mas comentar 100 50 200 comentários É foda, velho Aquele vídeo Do Henry Quem não sabe o nome Daquele boneco Do Stickman É o Henry Ele deu mais de 100 comentários Foi foda Responder aquilo tudo Então eu tô pensando Em comentar só 10 10 10 Mais ou menos isso 10 comentários Os primeiros 10 comentários Eu comento em cada vídeo Beleza? Depois nós conversamos Sobre isso Mas eu acho que vai ser assim agora Então é isso, galera Valeu E fui Fiquem com o Goku Fui E aí E aí E aí E aí